Música Muito obrigado, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, nessa segunda-feira agradabilíssima, em que podemos alimentar o nosso espírito com as palavras tão iluminadoras que são as palavras da Seichi Onoe. E para iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 161, é a oração para manifestar todas as nossas virtudes na condição de filhos de Deus. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e caso você o tenha em casa ou aqui também os presentes, se alguém tiver o livro, pode acompanhar a leitura, caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável. Vamos fechar os olhos e elevar os nossos pensamentos para junto de Deus. Então vamos lá? Oração para manifestar todas as nossas virtudes na condição de filhos de Deus. O universo é uma obra criada por Deus. A terra é o local que Deus criou para nós a fim de concretizar o seu plano de criação. É, portanto, uma base para novas criações e para uma evolução e desenvolvimento incessantes. Ao mesmo tempo, é o depósito onde estão armazenados os recursos e os instrumentos necessários para esse fim. O universo todo é estimulado pelas vibrações da vida, sempre jovem e viçosa e dá as novas ideias provenientes dela. Quando nos deixamos conduzir pelas vibrações da vida nova e mantemos o estado espiritual que harmoniza com as novas ideias provenientes dela, descortinamos um novo e amplo campo visual. Isto porque as ideias de Deus chegam até nós por meio de inspirações, fazendo com que tenhamos incontáveis ideias criativas. Deus abrange infinitas ideias dentro de si. Quando as ideias de Deus se manifestam na terra por intermédio do homem, ocorre a descoberta de novos princípios e novos métodos. As novas ideias de Deus, manifestadas neste mundo, na tela de tempo e espaço, constituem a infinita evolução e o infinito desenvolvimento da civilização humana. Quem se apega a coisas e fatos ultrapassados não consegue progredir e acaba seguindo o caminho da decadência. Deus é força suprema e não gosta de ver um filho de Deus tornar-se fraco ou epucilânime. O hino da força criadora da vida que Deus entoa é um hino da exaltação, do progresso, do desenvolvimento, da revolução. Nós, filhos de Deus, devemos ouvir o hino da força criadora da vida, entoada por Deus, e juntos cantar o hino de louvor à vida. Não tenhamos uma visão estreita. O campo visual da vida deve ser o mais amplo possível. Não devemos visualizar um futuro que se estreita em vez de se ampliar. Pequenas aspirações não atraem simpatizantes. Planos acanhados, modestos, não são atraentes. Devemos elaborar planos grandiosos, baseados em ideias provenientes de Deus. Os planos insignificantes acabam sendo varridos da mente, como se varre o lixo. Devemos nos lembrar, sempre, de que somos filhos de Deus, herdeiros de todas as virtudes divinas, e seguir o nosso caminho com coragem redobrada. Assim, passamos a manifestar naturalmente a capacidade, a sabedoria e o amor de que somos dotados. Dentro de nós, filhos de Deus, flui o grande rio da vida, que beneficia a todos, fazendo surgir uma nova força vital, eliminando o cansaço e renovando o vigor. Mentalizando a onipotência de Deus, recebemos a força divina. Mentalizando a onissapiência de Deus, vemos abrir a porta da sabedoria divina e tornamos-nos capazes de solucionar quaisquer problemas, mesmo os mais complicados. Mentalizando o infinito amor de Deus, sentimos brotar em nós, qual uma fonte generosa, um infindável amor ao próximo, e conseguimos perdoar quem quer que seja, visualizando a perfeição da imagem verdadeira. Elevo sinceras e profundas graças a Deus, que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, eu gostaria de destacar, quando o professor Massaro Taniguchi fala assim, mentalizando a onipotência, recebemos a força divina. Mentalizando a onissapiência, vemos abrir a porta da sabedoria. E quando nós mentalizamos o infinito amor de Deus, sentimos brotar em nós, qual uma fonte generosa, um infindável amor ao próximo, e conseguimos perdoar quem quer que seja. Essa é a bênção de quando abrimos a porta da nossa mente e do nosso coração, para Deus se manifestar. A vida jorra, a sabedoria se abre e o amor nos faz manifestar sentimentos cada vez mais elevados, com uma capacidade de perdoar a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo pela presença, aos que estão aqui pessoalmente na Regional DF Brasília, a você que está em casa, meu, muito, muito, muito obrigado. Para mim é uma grande honra e alegria estar aqui mais uma vez com vocês, para estudarmos, aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Sei Itchonoe. Quero agradecer sempre a audiência e o carinho de todas as pessoas que nos acompanham pelos canais do YouTube, da Sei Itchonoe do Brasil e da Meditação Shinsokan. Meu, muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz com tanto carinho, com tanto amor, com tantas mensagens de apoio. Muito obrigado. Não consigo responder a todas, mas eu agradeço infinitamente e retribuo em forma de boas vibrações, desejando muitas bênçãos para você e toda a sua família. Meu, muito, muito obrigado. Agradeço também a todo mundo que permitiu e que ajuda para que nós possamos estar aqui toda segunda-feira conversando um pouco mais sobre a Sei Itchonoe. E também mandar um abraço a todo mundo que nos acompanha no Brasil, fora do Brasil. Meu, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É uma grande alegria e oportunidade de poder compartilhar esse ensinamento tão maravilhoso com os quatro cantos do mundo. A nossa palestra de hoje, ela é uma continuação da nossa palestra da semana passada. Semana passada falávamos sobre decisão. E nessa de hoje nós continuaremos esse assunto, abordando um pouco mais sobre a construção da decisão, de como é que nós podemos utilizar, quais são os mecanismos mais adequados ou aqueles mais eficientes para que nós possamos construir uma boa decisão e transformar a nossa vida. Falávamos que a decisão é o carro-chefe para que nós consigamos concretizar novas situações na nossa vida. Então, precisamos entender como é feita essa construção da decisão a fim de que consigamos realmente exteriorizar nossa capacidade e transformar aquilo que está manifestado. O livro que eu vou utilizar texto foi exatamente o livro da semana passada, que eu vou manter no mesmo trecho, para que a gente possa dar uma continuidade e abordar de forma mais específica sobre o ponto da construção. Pois bem, a parte que eu falei na semana passada foi o preceito do dia 22 de junho. O livro é Preceito de Luz, o meu é a primeira edição e estamos na página 113. Só confirmando aqui, primeira edição mesmo, página 113. E o preceito, e é legal que esse livro Preceito de Luz tem uma mensagem a cada dia que nos ajuda muito. Então, você lendo um pouquinho a cada dia, você lê o livro inteiro durante o ano. Tem textos aqui, às vezes tem dez linhas só, então, bem fácil de ler, mas com mensagens poderosas e muito profundas. Vamos lá. Preceito do dia 22 de junho. Haja corajosamente com decisão. Há um provérbio que diz, uma resolução firme espanta até as divindades. O caminho se abre diante de uma firme decisão. Se não existir caminho, abra você mesmo o caminho. Então, vamos lá. Nós falamos, abordamos isso, esse trecho, na aula da semana passada, né? E eu queria agora construir com vocês um pensamento relacionado à metodologia ou à forma de nós construirmos a nossa decisão. Lembrando sempre que não é a pretensão esgotar o assunto, não vou falar do único método, não é, nós temos várias maneiras, só que dentro da espiritualidade, o que nós observamos é que esse é um método extremamente eficiente. Todo mundo sabe que precisa tomar uma decisão. Todo mundo sabe. Você mesmo, muitas vezes, se frustra porque você não consegue tomar as decisões. Seja das coisas mais simples, seja das coisas mais sérias ou maiores da nossa vida. Então, a hora nós procrastinamos, a hora nós somos preguiçosos. Isso acontece com todo mundo. Então, você tem que fazer uma coisa séria, você fica, ah não, cara, vou deixar para depois. E vem aquelas famosas frases, né? Por que fazer hoje se você pode deixar para amanhã? Ou deixe para depois amanhã aquilo que você pode fazer amanhã. Então, as pessoas começam a empurrar ao máximo que tem para fazer, a fim de não enfrentarem. E nós falávamos que a decisão, ela é fundamental. Porque sem a decisão, não há ação. Pois bem, um dos pontos que eu abordei é que é o seguinte, para que nós possamos decidir, nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não temos ideia daquilo que nós podemos decidir. Imagine só, você é promovido a chefe. Aí você entra em uma empresa, você não conhece a empresa, mas você dentro dessa empresa é convidado a ser chefe. Aí você entra, beleza, aí fala, e eu vou chefiar o que, pessoal? Descobre aí. Qual é a sua capacidade a decidir? É zero, você ainda não tem ideia daquilo que você está fazendo, daquilo que você vai fazer ou aquilo que você vai gerenciar. Então, você não tem condição de decidir se você não sabe a capacidade ou aquilo que você tem. Então, as pessoas, por se observarem, ou as pessoas, por olharem para si de uma maneira pequena, elas acreditam que o poder de decisão é muito baixo. Então, ou baixo ou nulo, às vezes. Então, elas acreditam que a decisão vem sempre de fora. São as questões fora de mim que vão tomar a decisão por mim. E eu falei na semana passada, discorri muito sobre aqueles que ainda têm preguiça de decidir, que preferem que outro decida por você. Então, é muito comum a gente ver pessoas que colocam nos outros a responsabilidade pelas consequências da sua vida. A nossa vida é feita de escolhas. Cada escolha pode partir de uma decisão ou até mesmo de uma consequência de uma decisão. Mas o ponto é, tudo que sai da gente, volta para a gente. E algumas pessoas não querem aceitar isso e ficam achando que o poder de decidir é de outro. Contei até aquele caso da pessoa que veio pegar orientação comigo para saber se separava ou não separava do cônjuge. E eu falava assim, mas o que você quer? Ela falava, não, eu não quero. Eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Porque é cômodo quando você coloca a decisão para outra pessoa e se alguma coisa der errado, você bota a consequência na outra pessoa. Então, é muito fácil. As pessoas colocam a decisão na mão de terceiro sem assumir as suas responsabilidades. Por quê? Porque acredita que não é capaz de ter responsabilidade. Quando, na verdade, não é assim que funciona. Então, voltemos. Se nós sabemos quem nós somos, nós temos capacidade de decidir. A sentimento é parte de uma premissa que é a seguinte. A nossa origem, ela é uma origem espiritual. A nossa origem, ela é espiritual. Então, vamos lá. Então, na Seichon Oe, o que é primeiro? A matéria ou o espírito? O espírito é o primeiro. Então, é primeiro o ser espiritual que habita um corpo carnal. E não o contrário. Algumas pessoas acreditam que são só corpos carnais, sem espírito, outras acreditam que o corpo carnal vem e o espírito habita o corpo carnal. Na Seichon Oe nós explicamos. Você é um ser espiritual que, num determinado momento, pega um corpo carnal para utilizar na missão, na face da Terra. Então, você está habitando uma outra esfera e, num momento que é necessário, você utiliza o corpo carnal para viver esse momento presente da vida terreno. Então, nós somos espiritual. Aí, a primeira pergunta é, do que é feito o espírito? Do que é feito o espírito? É uma pergunta que poucas pessoas se fazem. Todo mundo fala, ah, o espírito. Mas ninguém para para pensar, do que é feito o espírito? E quando nós começamos a aprofundar o estudo da espiritualidade, dentro do que? Manifestações no mundo astral. Nós entendemos que o espírito, ele pode ter vários níveis de existência. E, dentro desses níveis de existência, a Seichon Oe, não que ela vá falar isso de forma exclusiva, vários outros segmentos religiosos também abarcam, filosofias abarcam isso daí. Mas, a grosso modo, simplesmente para fazer uma divisão de fácil compreensão, nós podemos entender esse daqui em três níveis. Em três níveis. O primeiro nível é o nível que nós podemos chamar de astral. Que esse astral é, basicamente, aonde se manifesta no mundo espiritual. É uma manifestação mais sutil, é matéria ainda, só que é muito sutil. Numa faixa de frequência invisível ao mundo fenomênico. Numa outra faixa ainda mais sutil, muito mais sutil, que, inclusive, também não é perceptível nem para o mundo astral, a gente tem um mundo também chamado espiritual. É porque, gente, olha só. Ah, Preletor, mas por que está usando espiritual e espiritual de novo? É porque faltam palavras para definir coisas que não foram feitas para serem utilizadas como palavras. Você explicar algo que é muito complicado, sem palavras adequadas, você empobrece. Porque você não tem como de se falar. Então, você acaba utilizando palavras, muitas vezes, repetidas. Então, quando nós vamos abarcar do mundo espiritual, porque, olha só, as palavras, elas existem para dar sentido àquilo que nós percebemos ou sentimos. Aquilo que nós percebemos ou sentimos, nós conseguimos dar. Então, nós temos substantivos e verbos, adjetivos para nos ajudar, e advérbios para nos ajudarem a dar nome, qualificar os nomes, demonstrar a ação e dar intensidade local e jeito de ação. Então, as línguas são compostas para isso. Tanto que tem línguas que têm palavras que são extremamente utilizáveis, mas a língua não tem, que é o caso da palavra saudade em inglês. A palavra saudade não tem, ela é específica na língua inglesa. Então, o que acontece? A própria língua já pode ser deficitária de algumas percepções ou de alguns sentimentos que nós temos. Então, você imagina, então, para descrever algo que não é perceptível. Então, a gente acaba utilizando palavras para dar a ideia de algo que está acima. Então, esse mundo espiritual, ele é um mundo muito sutil. Eu poderia até falar que isso aqui é um mundo do amor puro. É muito sutil, é puro amor. É muito elevado isso aqui, é muito elevado. É um nível, assim, absurdamente elevado, esse mundo de manifestação. E o terceiro mundo é o que nós chamamos de imagem verdadeira. Esse mundo, ao contrário dos anteriores, ele não é material. Ele não é material. Como é que eu defino o que não é material? É difícil. Eu vou falar é imaterial. Mas não tem como definir. Então, a este mundo aqui, da imagem verdadeira, nós falamos que é um mundo espiritual. Mas com um pequeno detalhe. Com E maiúsculo. Não é com E minúsculo. Por quê? Porque esse aqui é um mundo de puro espírito. Qual espírito? E aqui que vem um ponto muito interessante. Qual espírito? Até aqui... Até aqui... Eu estou arrastando aqui nas folhas aqui, gente. Até aqui. Eu vou chegar aqui um pouquinho para trás. Será que você consegue puxar? Ah, obrigado, Gustavo. Obrigado. No mundo astral e no mundo espiritual, eles são compostos ainda de matéria. Aqui é de matéria. Mas ainda há uma essência que não é matéria. Essa essência que não é matéria é essa aqui de baixo. É a imagem verdadeira. Que esse aqui, ele é imaterial. Aí o que acontece? Aqui ele é composto ainda de matéria. Aqui ele é imaterial. Esse imaterial o faz ser absolutamente perfeito. Por quê? Porque ele não é composto de matéria. Se ele não é composto de matéria, ele não tem limites. Se ele é ilimitado, ele passa a ser absoluto. E se ele é absoluto, ele tem que ser perfeito. Porque se não for perfeito, não é absoluto. Logo, essa imagem verdadeira é exatamente Deus. Ou a grande vida. Pode utilizar a palavra que você quiser. Então, observa. Quando a gente para para pensar do que é feito o Espírito, a gente chega a uma conclusão muito interessante. O núcleo da criação é a criação perfeita de Deus. Deus criou o núcleo espiritual da perfeição. Como é que você descreve... Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Como é que você descreve isso daí? A pessoa tem a intuição. Ela percebe isso. Por que ela percebe isso? Porque ela tem isso dentro de si. Se nós não tivéssemos as coisas dentro de nós, nós não chegaríamos à conclusão. Por que a ciência humana não para de avançar? As pessoas acham que é porque a pessoa chega lá, começa a mexer e descobriu. Não é não. Na verdade, é o seguinte. À medida que nós vamos expandir na consciência, aquilo que está dentro de nós se revela. Por isso que a arte, a música, a ciência, a tecnologia, elas se desenvolvem. Porque o homem vai descobrindo aquilo que já está dentro dele. Hoje nós temos uma capacidade de manipular as leis, mas as leis sempre estiveram dentro de nós. À medida que nós vamos expandindo a consciência, a gente consegue perceber. Um exemplo clássico é exatamente a ciência psicológica. Nós chegamos hoje a níveis de estudo da ciência psicológica e ninguém viu o subconsciente ou consciente. Mas as pessoas começaram a ter níveis mais aprimorados de capacidade de perceber, mais perspicazes, e olharam e falaram, gente, existe algo além daquilo que a gente vê. Então, desenvolveu-se toda uma ciência invisível, que é a ciência que estuda a psique, ela é invisível, você não tem, o material de estudo é o homem. Mas você não pega, ah, eu vou dissecar um subconsciente, eu vou pegar a mente dele e vou estruturar, eu consigo colocar isso graficamente. A gente vai analisando, porque a experiência humana nos demonstra que aquilo é real, é palpável, mas está no mundo invisível. Então, o que acontece? Está tudo dentro de nós. Então, não é agora que as pessoas descobriram. As pessoas já percebem isso há milhares de anos. Tanto que, desde o início da escrita, o homem expressa a religiosidade. Por que o homem expressa a religiosidade desde os primórdios do tempo? Seja adorando o fogo, seja endeusando os fenômenos da natureza, seja criando histórias fabulosas sobre a criação. Desde a mitologia antiga, nós temos histórias hindus, nós temos histórias vegas, nós temos histórias, assim, muito longínquas, histórias do budismo antigo, histórias gregas, mitologia grega, mitologia romana, nós temos várias e várias tentativas de explicação do invisível, porque ele já estava. Só que, à medida que o homem vai conseguindo aprimorar o seu conhecimento e o seu despertar, ele começa a chegar a níveis mais próximos de explicação. Então, imagina só, há milhares de anos atrás, como é que você explica esse núcleo da imagem verdadeira, que hoje eu consigo explicar, porque eu tenho uma linguagem muito mais avançada e uma capacidade de entendimento das pessoas muito maior, tanto que eu também consegui entender. Então, o que acontece? Imagine tentar explicar isso há muitos anos atrás. Então, você imagina, como é que se explicava isso daí? As pessoas utilizavam histórias. E uma das histórias utilizadas foi exatamente a história que consta no Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis. E Deus criou o mundo. Aí cria céu, mar, divide, noite, dia, bichos. E, em uma determinada parte, ele falou que vai criar a sua maior criação, que é o homem. Então, no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, primeiro capítulo de Gênesis, está a descrição. E Deus criou homem, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Essa criação dele é tão maravilhosa que quando ele chega no sexto dia, no sétimo dia, ele fala, olhou tudo e disse que tudo era muito bom. Ora, se Deus que criou, olhou tudo e disse que tudo era muito bom, é porque a criação, ela é perfeita. A que núcleo é esse de criação que Deus falou que era muito bom? É exatamente o núcleo igual a ele. Então, a esse núcleo, a Sei-Ti-O-Noê, dá o nome de imagem verdadeira. Tanto é que no segundo capítulo de Gênesis, já consta uma segunda criação. Ele já tinha criado o homem, a sua imagem e semelhança. No segundo capítulo, e Deus pega do pó da terra, dá a forma e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Espera aí, mas ele já tinha criado no capítulo 1, o homem, a sua imagem e semelhança. Para que está criando de novo? O homem, no segundo capítulo. É porque o homem que está sendo criado no segundo capítulo é de outra natureza material, que seria o homem carnal, o homem carnal, que é habitado por o Espírito, que por sua vez tem a imagem verdadeira no seu centro. Então, a missão que foi dada aos movimentos religiosos, religiosos, movimentos filosóficos, no decorrer de milhares de anos, é auxiliar o homem a entender que ele é espiritual e dentro do seu espírito, ele ainda tem um núcleo que é absolutamente perfeito. Então, se a gente não me pegou isso aqui tudo e explicou de maneira simples, no âmago de todas as pessoas, de toda a vida, existe a sua imagem verdadeira, que é semelhante a Deus. Por isso que a gente fala que o homem é filho de Deus, herdeiro de todas as suas bênçãos. Eu estou falando que o homem carnal é Deus? Não. O que eu estou falando? Que o homem, imagem verdadeira, é Deus, herdeiro de todas as bênçãos. E essa imagem verdadeira está no âmago do Espírito, que está dentro, ou está movimentando, ou dando força ao homem carnal. Então, quanto mais o homem carnal compreende isso aqui, mais ele tem capacidade de decidir a sua vida. Por que eu dei essa volta toda? Para mostrar que como nós temos um núcleo perfeito dentro de nós, que nós chamamos de imagem verdadeira, ou como está escrito no quadro, atrás desse quadro, que é JISO em japonês, que significa exatamente imagem verdadeira. Então, como todos nós temos esse JISO, essa imagem verdadeira dentro de nós, quando nós tomamos consciência dela, a nossa capacidade de decisão, ela fica extremamente potencializada, porque você descobre quem você é. Olha só que interessante, você chega e fala assim, eu não sou capaz de, por exemplo, de prosperar na minha vida, eu não sou capaz de ser feliz na minha vida, eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de amar, eu não sou capaz de ser feliz, eu não sou capaz de ser harmonioso, eu não sou capaz de ser calmo, eu não sou capaz de ser tolerante. Hoje, posso passar aqui a noite inteira falando o que nós podemos falar que não somos capazes. Mas no momento em que lhe é explicado, ou no momento em que lhe é mostrado, que, pera lá, o seu eu carnal pode estar com muitos, não sou capaz. Mas quando você entende que você não é matéria, e mais, que o seu âmago, ele é maravilhosamente divino, o eu não sou capaz perde força. E aqui a gente começa a transformar. Quando você para de dar força ao que é negativo, ao que é ilusório, ao que é passageiro, e você passa a dar força àquilo que transcende e àquilo que é verdadeiro, por isso que o nome é imagem verdadeira. Por que que é imagem verdadeira? Porque é a única, é a única parte sua que é perene. Todos os demais, eles se desfazem. Todos os demais. Seu corpo astral, ele passa por transformações, o corpo espiritual também, mas o corpo da imagem verdadeira, ele é absoluto. Se ele é absoluto, ele não se desgasta, ele não acaba, ele não morre. Por isso, ele é perene. Se ele é perene, ele é absoluto. Então, olha que interessante, no momento que a gente descobre, eu sou além da matéria, e mais, dentro de mim habita a própria vida de Deus, muda a maneira como você começa a se enxergar. Ou, se não muda, lhe é dada a possibilidade de mudança. E aí nós começamos a trabalhar. Qual é o trabalho da Seiiti Onoê? Para que que a gente faz oração? Para que que a gente faz meditação Shinsokan? Que eu bato tanto na tecla. Vamos fazer meditação Shinsokan, vamos fazer meditação Shinsokan. Não é para agradar a Deus. Deus não está com um contador lá em cima, olhando, deixa eu ver, quantos minutos? Cinco minutos, que vergonha. Ainda pulou oração pela paz mundial, que absurdo. Que absurdo. Deus não olha para você e fica falando, vinte minutos, está indo bem, estou gostando, vou te dar uma graça. Não é isso. Para que que a gente medita? Não é para agradar a Deus. Deus já está dentro de nós. Deus não precisa ser agradado. Deus não conhece o teu coração? Vai te testar para quê? Vai te testar para quê? Ora, se eu já sei o que vai acontecer, é por óbvio, eu sei qual é o resultado. Eu sei qual é o resultado. A história de que Deus criou você e não te entende, não faz sentido. Deus cria todo mundo, solta no jardim do Éden e fala, ó, não sei o que vai acontecer. É um mistério. Não. Se Deus está no nosso interior, se Deus nos fez absolutos, Ele sabe o que é. Ele sabe o resultado. Então, Deus não precisa ser agradado. Pelo contrário, Deus é vida, Deus está pulsante, Deus é o próprio desenvolvimento. Logo, se você toma a compreensão de quem você é na sua essência, se você sabe qual é a sua essência, você tem as condições capazes de fazer com que ela se exteriorize. Então, imagem verdadeira, porque é o que é verdade. E não é verdade com V minúsculo, é verdade com V maiúsculo. Toda vez que tem com V maiúsculo, gente, ou V maiúsculo, toda vez que tem com letra maiúscula, quer dizer que é algo que transcende a matéria. Então, quando você pega a surda sagrada, vai estar escrito palavra verdade várias vezes com letra maiúscula. Vai estar escrita a palavra espírito com letra maiúscula. Vai estar escrita a palavra sabedoria com S maiúsculo. O S, a letra maiúscula, ela dá a simbologia de algo que transcende a matéria. Então, não é aquela sabedoria. Nossa, ela é tão sábio. Ele leu vários livros. Não, é a sabedoria que transcende. Ela transcende. Ela não está presa a esse mundo de causa e efeito. Ela transcende. Então, quando você está numa sabedoria acima, tudo se descortina. Quando você está num amor com A maiúsculo, acima, por isso que na oração que nós fizemos no início, falava, quando você está com infinito amor, você é capaz de tudo. Você passa a ter um amor pelas pessoas, gigantesco, não só pelas pessoas, mas pela natureza, pelo mundo, por tudo que te rodeia, a tal ponto que você é capaz de perdoar e amar incondicionalmente. Por isso que os homens santos, eles manifestam um amor de total abnegação, porque eles chegam num patamar de compreensão da natureza deles que eles já não entendem, que eles já não dão valor ao pequeno eu carnal e eles passam a amar grandemente o eu espiritual que passa a ser um com todo mundo. Então quando a gente vem dessa base, a gente consegue entender, poxa, se eu sou algo fantástico, então eu posso fazer algo fantástico. Então a decisão, ela começa quando a gente trabalha isso aqui. Então fazemos a meditação Shinsokan, não é para agradar a Deus, é para fazer com que a gente tome consciência disso. Então a meditação Shinsokan não é para Deus, a meditação Shinsokan é para você. é para você. Por isso que a gente fala, faz meditação Shinsokan. Porque não é. É a mesma coisa, faça regime. Você não faz regime para alguém receber a bênção, você faz regime para você colher a bênção. Qual a bênção? Ficar melhor, esteticamente mais bonito, mais saudável, etc. e tal. Você estuda, não é porque você vai estudar e alguém vai ganhar com isso. Você estuda para você se desenvolver, você ampliar a sua consciência, você se tornar uma pessoa muito mais capaz de compreender e de exercer outros papéis dentro da sociedade. Então, toda a percepção das práticas da Seite Onoe vem exatamente nesse sentido. Você sai do corpo carnal, você adentra em níveis mais elevados até você chegar na essência da existência. Por isso que quanto mais você pratica, melhor, o maior se tornam as possibilidades. Só que aí dentro da prática vem um trabalho do mundo das formas. Pois bem, somos Deus, Deus que está no âmago do Espírito, que o Espírito está no âmago do corpo carnal. Então, sabe aquela brincadeira de caixinha, de copinho que vai um encaixando no outro? Então, imaginemos assim para facilitar. Pois bem, o corpo carnal ele vive no mundo de regras. O nosso mundo fenomênico é o mundo de regras. E essas regras elas se manifestam tanto de forma física quanto de forma mental. Observar essas regras nos possibilita potencializar essa consciência. Então, algumas pessoas acreditam que o entendimento disso aqui vai fazer com que as regras não se apliquem. Mas não é assim. o entendimento da verdade faz com que você se harmonize com as regras. Como você se harmoniza com as regras você leva uma vida muito mais leve, fácil. Não precisa ser alguma coisa que transcenda as regras. Então, as pessoas ficam achando que é espiritual aquilo que é extraordinário. Como manifestar dons, ver coisas, falar línguas esquisitas, fazer, ficar descobrindo o futuro, ver o futuro dos outros. Então, nós brasileiros nós temos uma um misticismo muito forte com as coisas. Então, a pessoa fala que faz alguma coisa e a gente fica todo encantado. Mas não é esse o fantástico. O fantástico é você conseguir manifestar a sua imagem verdadeira no simples. É você conseguir ser educado, polido, amável, bondoso, amoroso, perdoar. Isso é manifestar o sagrado, porque o sagrado ele vem de forma tranquila. Então, o que acontece? Quando nós compreendemos isso, que nós somos filhos de Deus e que nós temos dentro de nós a força que é capaz de ajudar a fazer com que o corpo carnal viva as regras de forma harmoniosa, a nossa vida se torna muito mais, muito mais, com muito mais objetivo, com muito mais sentimento de pertencimento e com muito mais objetivo. A gente consegue fazer com que a nossa vida seja realmente construtiva. Por que a vida não é construtiva? Porque as pessoas não sabem para que ela serve. Se não sabem para que serve, usa de forma equivocada. Então, qual é a ideia que é vendida hoje? Alimente o seu corpo carnal, dê tudo a ele, viva os prazeres, porque são os prazeres que te trazem a felicidade. mas não é. Não são. Isso, gente, a gente vê todos os dias, mas a gente ainda continua acreditando. Por quê? A busca pelos prazeres e a fuga da dor faz com que nós nos tornemos escravos da matéria. Da matéria. E a matéria está para nos servir e não nós, a matéria está para nos servir e não nós servimos a matéria. Então, o que acontece? A vida harmoniosa é uma vida que utiliza da matéria, mas não é escrava da matéria. Por isso que as pessoas que correm atrás de status, de dinheiro, de fama, de poder, são pessoas que estão presas à faceta mais grosseira da sua manifestação. As pessoas, quando buscam a espiritualidade, elas já estão buscando a faceta mais elevada da sua existência. E as pessoas que buscam a sua imagem verdadeira, essas estão buscando um nível mais absoluto e maravilhoso da sua existência. Cada busca disso daqui manifesta-se em forma de um movimento religioso, manifesta-se em forma de um movimento filosófico. É por isso que a gente tem uma variedade tão grande, porque o caminho é um caminho bem, bem assim, cumprido a ser percorrido e cada um vai parando em um determinado nível. Então, tem níveis que as pessoas querem ficar somente nessa esfera do espiritual. Tem níveis que vão mais a fundo, queremos abordar coisas mais a fundo. Então, o ponto é que tudo é importante e tudo é válido no caminhar da existência humana. Tem pessoas que, por exemplo, elas são tão, tão pressionadas pela matéria que elas precisam do movimento religioso que tudo é proibido. Então, tudo é proibido. Qualquer coisinha que você fizer, você está errado, você vai queimar no fogo do inferno, você não pode beber, você não pode comer uma comida errada, você não pode fazer nada de errado, você não pode cortar o cabelo, você não pode fazer nada. Por quê? São exatamente movimentos em que a pessoa busca que ela consiga controlar o corpo carnal. Porque não é todo mundo que está pronto para falar, você faz aquilo que sua consciência lhe disser. Tem pessoas que não têm esse nível de preparo para trabalhar a consciência. À medida que a gente vai aprofundando, isso vai se tornando uma coisa cada vez mais comum, cada vez mais fácil de trabalhar. é por tal motivo que a Cetionê fala que aqui nós trabalhamos responsabilidades e não culpa. Aqui não tem culpa. Erramos como todo mundo erra. Mas o ponto é que os nossos erros são as matérias necessárias para o nosso aprendizado e não o elemento dado a Deus para nos punir. Essa é a diferença. Então algumas pessoas falam ah, eu gosto da Cetionê porque a Cetionê tudo pode. Não. Não é assim. Não é que a Cetionê tudo pode. É que a Cetionê não proíbe, mas ela também não fala que pode. Ela fala que você tem que trabalhar a busca da imagem verdadeira. E por óbvio, se você vai trabalhar a busca da imagem verdadeira, seu caminho só pode ser o crescimento, não pode ser o destrutivo. Ah, eu tudo posso. Então eu vou sair metralhando todo mundo na rua. Não é assim que funciona. Então eu vou sair falando mal, vou sair fazendo coisa errada. Não é assim. Se você está buscando o perfeito, é óbvio que seu objetivo tem que ser o certo. Então o que acontece? A compreensão disso já te dá esse caminho. Poxa, então eu tenho coisas muito maiores dentro de mim para serem construídas. Tem. Então como é que eu faço para construir? Já que eu sou um ser espiritual e não sou um ser carnal, como é que eu faço? Dentro do mundo da matéria, dentro do mundo fenomênico, nós temos leis. E as leis devem ser observadas. Para que nós consigamos cumprir as leis, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como elas se manifestam. como é que as leis físicas se manifestam? De acordo com o que é imprimido, de acordo com aquilo que é dirigido no mundo mental. Então como é que funciona basicamente a nossa vida? basicamente a nossa vida ela é a soma dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos aqui, eles abrangem tudo da nossa existência. Ação, ação, sentimento, palavra. Abarca tudo. Então o que acontece? Quando a gente fala pensamentos, a pessoa fala assim, eu nunca pensei que eu queria ser doente. Por que eu estou doente? Eu não estou falando daquele pensamento que você acredita que você consegue vigiar. Eu estou falando de tudo. Tudo aquilo que você agiu, tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que você falou, pensou, gesticulou, escreveu, expressou, tudo isso. É muito complexo, é gigantesco. Pensa só, você consegue lembrar qual foi a cara que você fez ontem de manhã quando você encontrou seus familiares? Você consegue? A pessoa para, eu não sei nem o que eu comi hoje. Quanto mais a cara. Voltemos. Qual foi a sua reação no Natal quando você tinha 10 anos de idade quando tocou Roberto Carlos e hoje quando toca Roberto Carlos? Qual é a reação? Passa 30 anos, a gente não consegue lembrar, a gente não consegue ter ideia, mas isso tudo é armazenado. e a esse complexo de coisas que nós guardamos dentro de nós é a soma deles que vai decidir o rumo da sua vida. É a soma disso tudo, de ações, sentimentos e palavras. É por isso que as pessoas ficam cegas às vezes, porque elas acreditam que conseguem se lembrar, elas acreditam que conseguem perceber. Vou dar um exemplo clássico, uma amiga minha estava andando e a outra virou para ela e falou assim, bom dia, estendeu a mão e cumprimentou. Ela não ouviu e passou direto. E foi conversando com a outra e nem percebeu o que ela fez. Nem percebeu. A outra ficou magoada, ficou muito magoada, ela falou que sem educação, pessoa arrogante e a outra foi embora, nem percebeu, ela nem tem ideia do que aconteceu. E se você chegar para ela e falasse assim, olha, você viu que você passou por fulano e não cumprimentou? Nunca fiz isso, eu sou extremamente educada, nunca fiz isso com ninguém. Aí o que acontece? Você tem uma ação que ela não tem nem consciência do que aconteceu. Mas aconteceu? Aconteceu. A outra pessoa ficou muito magoada, muito magoada. Então observa só, é muito complexo isso aqui e algumas pessoas acham que é simples. Por quê? Elas não querem acreditar ou dói para elas entender que a vida delas é a soma. Como é que nós fazemos para mudar a nossa vida? É quando a soma dos nossos pensamentos, que é ação, sentimento e palavra, se torna muito mais favorável do que desfavorável. E para que isso aconteça, nós temos que construir uma decisão de transformação. Transformação. E para que a gente construa isso daí, é um mecanismo que não é difícil, gente, não é difícil, mas ele exige esforço e algumas vezes a gente fica com a preguiça de fazer isso. Vamos lá. Primeiro ponto para você construir é você tomar consciência que você pode. Primeiro ponto. Vamos anotar aqui. Primeiro ponto. Você pode. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu não conheço alguma pessoa na face da Terra, não conheço, se alguém conhecer depois me apresente, que fale, eu não quero ser feliz voluntariamente. Que ela fale assim, ó, veio mais desgraça na minha vida. Yes! Até porque a pessoa que pensa assim, quando vem a desgraça, ela fica feliz. Então ela atingiu até o objetivo dela. Mas o que acontece? Eu não conheço, normalmente todo mundo quer ser feliz, mas nós vemos poucas pessoas sendo felizes. A grande maioria acaba colhendo muito sofrimento e levando uma vida amargurada. Por que que isso acontece? Porque ela desconhece que ela tem o poder de decidir para transformar sua existência. Ela acredita que veio de fora. Eu sou infeliz porque eu nasci numa família pobre. Eu sou infeliz porque eu nasci de determinada forma. Eu sou infeliz porque aconteceu isso. Eu sou infeliz porque eu fiz isso. Eu sou infeliz porque meu pai e minha mãe não me amaram porque eu fui rejeitado. A, B, eu sou infeliz porque eu casei. Eu sou infeliz porque eu não casei. Eu sou infeliz porque eu casei e descasei. Eu sou infeliz porque eu casei e descasei e casei de novo. Então você vai encontrar gente infeliz em todas as áreas com tudo. Aí vai ter gente eu passei no concurso sou feliz. Vão ter pessoas vão falar eu passei no concurso entendido pra gente é o bonito. Mas quando a gente vai verificar mesmo a vida das pessoas poucas são aquelas que são realmente se sentem satisfeitas com a sua existência. Então o primeiro ponto é quando ela descobre que ela é um ser espiritual e que ela pode mudar isso. Ela fala opa eu posso mudar? Pode. Aí vem o conhecimento. Quando a pessoa começa a estudar quando ela começa a buscar quando por exemplo ela assiste uma palestra como essa ela fala quer dizer que eu posso ser feliz? Pode. Eu posso transformar minha vida? Pode. Eu posso me tornar saudável, rico? Pode. O que você quiser. Por quê? A vida de Deus está dentro de você. Se você manifestar essa vida de Deus você pode tudo. Pode tudo. Agora então eu quero tomar a decisão pra manifestar a vida. Beleza. Você entendeu que pode. Aí a decisão ela começa a ganhar corpo. Eu entendi que eu posso. Então vamos trabalhar qual é o segundo ponto? Não basta só entender que pode. Você precisa começar a exercitar. Quando você começa a exercitar você começa a entrar dentro da vida fenomênica no jogo de tentativas acertos e erros. É normal gente faz parte. Aí você começa no segundo a tomar consciência da prática. física. Aí você começa. Aí nós passamos inúmeras leituras orações sutras meditação pra que você comece a comece a treinar o sentir. E olha que engraçado isso a gente consegue perceber muito nos esportes. A gente começa a perceber muito nos esportes nas práticas físicas. Quando você começa a fazer uma determinada atividade seja ela qual for natação futebol capoeira dança quando você começa você começa absolutamente desengonçado. É muito engraçado assistir uma pessoa pela primeira vez numa aula de dança. Ela parece que tá dançando uma outra música. Todo mundo tá lá bonitinho. Já viram aquelas danças em academia que estão lá o professor 35 mulheres que fazem tudo igual ao professor e você entra na aula. Só você que não sabe o passinho. Aí bota uma música de 17 minutos todo mundo dança igual e só você vai descoordenado. Enquanto todo mundo vai pra um lado você vai pro outro. Aí você fala assim eu nunca vou conseguir. Mas o que acontece? Quando você vai na primeira na segunda na terceira aula na quinta na sexta daqui a pouco você começa a decorar as partes você já começa a entender como é que faz você vai aprendendo no final você se torna mais uma das pessoas que faz exatamente igual ao professor. Por quê? Na tentativa de acerto e erro você foi aprendendo. O que que é o aprender? é você perceber que você tem capacidade. O que que é o aprender? Você vai gravando dentro de você que você é capaz porque você consegue fazer. Então o início da prática é exatamente você educar você de que é capaz. A mesma coisa dentro da espiritualidade. Por que que a gente pede pras pessoas repitam as palavras muito obrigado inúmeras vezes? É para que você por meio da prática entenda que você possa ser grato. Possa ser grato. Mesmo que no início você não sinta gratidão nenhuma. Obrigado. Obrigado. Como eu sou feliz. Eu estou muito animado. Começa assim. Aí quem está do seu lado vai falar credo, coisa horrível. Não tem problema. Você está praticando. Daqui a pouco você começa a sentir que é possível você extrair a gratidão e a alegria de dentro e não aguardar alguma coisa de fora. Porque se você for aguardar a felicidade a alegria e a gratidão de fora você nunca vai ser liberto. Você vai ser sempre escravo de alguma situação. Por isso que tem tantas pessoas que sofrem porque aguardam o estímulo de fora. Você cria o estímulo de dentro. À medida que você vai conseguindo criar o estímulo você vai conseguindo fazer com que aquilo aconteça você vai começando a tomar cada vez mais consciência. E aí vem o terceiro passo da construção que é exatamente a realização. Então aqui gente está um segredo para nós construirmos a decisão e também da convicção. Porque a construção da decisão e da convicção elas andam juntas. Da onde que vem a convicção? A convicção ela é fruto da realização. No momento em que você realiza você se torna convicto. Na hora que você se torna convicto você sabe que você pode você pratica e você realiza. Então pessoas convictas são pessoas que constroem decisões poderosas. E o que o professor Massaro Tengut disse aqui no livro? Olha lá voltando ele fala exatamente há um provérbio que diz uma resolução firme o que que é uma resolução firme? É uma decisão firme é uma decisão forte é uma decisão sincera é uma decisão que transforma a sua vida essa decisão ela é construída no momento em que você sabe quem você é na essência compreendi começo a praticar para manifestá-la realizo a transformação e isso faz com que a soma dos meus pensamentos se modifique. é assim que se transforma a vida então você vê não é uma coisa impossível é uma coisa simples é difícil por óbvio mas é simples porque transformar isso aqui tem que passar por aquilo que eu falei tem que mexer com você e nem sempre a gente gosta de mexer nem sempre a gente gosta de afrontar as caixinhas então por exemplo a base da sua felicidade às vezes está num perdão que você precisa dar numa gratidão que você precisa sentir numa liberdade que você precisa ter do seu espírito dos sentimentos negativos do pessimismo da auto-sabotagem que você tem como é que nós retiramos a auto-sabotagem como é que nós retiramos os sentimentos negativos o amago o rancor o ódio dentro de nós quando nós descobrimos quem nós somos na meditação Shinsokan os atributos divinos só nós os mentalizamos quais são os atributos divinos sabedoria amor vida provisão alegria harmonia então olha só sabedoria amor vida provisão alegria harmonia são seis atributos divinos que estão aonde? na imagem verdadeira a imagem verdadeira está onde? na nossa essência está dentro de nós então se a imagem verdadeira está dentro de mim o que eu tenho dentro de mim? naturalmente deixa eu pegar aqui mais uma cor o que eu tenho dentro de mim? sabedoria amor vida provisão alegria harmonia todas as graças da vida elas são projeção todas as graças são projeções desses seis atributos se eu tenho sabedoria eu sei como agir se eu tenho amor eu tenho como unir se eu sei o que é vida eu tenho como manifestar plenamente a força vivificante se eu tenho provisão eu tenho condições de ter aquilo que é necessário na hora que é preciso da forma que tem que vir se eu tenho alegria eu levo a vida com sentido se eu tenho harmonia eu experiencio a própria manifestação da vida de Deus então esses seis atributos estão dentro de mim estão dentro de nós estão dentro de todas as pessoas ora se os seis atributos estão dentro então caramba eu posso então vamos trabalhar pra botar pra fora esses seis atributos porque na hora que você consegue realizar isso se torna convicção tornou convicção você faz mais melhor cada vez com objetivos grandiosos e isso vai transformando a soma do seu subconsciente num saldo positivo e o seu destino se transforma se transforma quando a gente começa o nosso sentimento de poder é pequenininho quando a gente vai caminhando ele vai se tornando cada vez maior por isso que as pessoas vão se tornando grandiosas o que que é uma pessoa grandiosa não é uma pessoa que tem fortuna porque tem pessoas que tem dinheiro e são mesquinhas tem pessoas que são dinheiro que tem dinheiro mas são pessoas vis não são pessoas que constroem pessoa grandiosa é pessoa que tem a capacidade de manifestar Deus e essa capacidade de manifestar Deus pode estar em qualquer lugar da face da terra em qualquer religião em qualquer movimento em qualquer povo porque a capacidade que a pessoa tem de manifestar a vida que pulsa no interior dela quanto maior a capacidade que ela tem de manifestar a vida maior vai ser a decisão dela muito mais proveitosa vai ser a soma dos pensamentos dela muito mais construtiva ela é para o todo então compreender isso faz de você uma pessoa muito mais ciente e senciente daquilo que é necessário para você transformar a sua vida então logo perceba poxa eu sou filho de Deus as práticas vem exatamente para que eu possa tomar a consciência do que eu sou capaz e à medida que você vai realizando as obras aí você vai se tornando convicto olha que interessante entramos vou trazer como exemplo o prático da Sei-Tionoye entramos na Sei-Tionoye e você descobre sou filho de Deus aí você começa a utilizar o poder da palavra pensada escrita falada lê começa a ler muito você começa a utilizar o poder positivo da palavra você vai utilizando o poder positivo da palavra aí o que acontece você se depara com um grande problema aí você fala eu vou enfrentar esse problema com a luz eu vou enfrentar esse problema com a convicção ou com a fé que eu estou construindo dentro da Sei-Tionoye você faz as práticas das orações e resolve o problema você gera uma crença dentro de você que você é capaz de fazer isso de novo o grande a primeira o primeiro grande momento de perdão da sua vida vai ser sempre maior do que os outros quando você entende a lição você perdoa a primeira vez perdoar a segunda fica mais fácil perdoar a terceira fica mais fácil porque você entende o caminhar o primeiro caminho para você manifestar a provisão ele é sempre assim ele é digamos assim um pouco mais trabalhoso do que o segundo porque quando você faz o primeiro você ainda está aprendendo o segundo você já vai melhor por isso que a pessoa que é mentalmente rica ela não tem medo de empobrecer ela não tem medo de empobrecer porque ela sabe o caminho tem medo de empobrecer quem não sabe o caminho da riqueza tem gente que tem a capacidade de pegar um pouquinho e transformar em muito não importa onde porque ele sabe ele tem a consciência de que ele pode e isso faz dele uma pessoa com muito mais capacidade de decisão então construir a decisão parte exatamente de você saber quem você é como você vai para onde você vai e com a força que você vai descobrindo que você é filho de Deus olha eu tenho uma gama de possibilidades infinitas então vamos colocá-las em prática como é que eu vou fazendo isso? praticando aquilo que me permite esterilizar a vida de Deus e dentro do acerto e do erro construindo o aprendizado para mais na frente poder utilizá-lo de forma muito mais convicta muito mais convicta resumindo tudo você decide bem quando você sabe que você é um ser maravilhoso você decide bem quando você sabe que você é um ser abençoado por Deus você decide bem quando você sabe que Deus está aqui e agora te amando te abençoando te protegendo e torcendo por você porque aí as suas decisões vão ser muito mais certeiras você vai ter muito mais força uma coisa concreta eu quero começar a fazer um estudo eu quero estudar eu quero ler mais como é que eu faço toma consciência de que você é maravilhoso porque se a leitura vai fazer bem para você então pode mandar que a leitura vai fazer bem para mim porque que algumas pessoas vivem relacionamentos tóxicos nós temos uma questão de somas negativas né somas negativas no subconsciente da pessoa que fazem ela atrair situações horríveis mas também tem o pensamento dela de que ninguém vai gostar de mim então eu tenho que ficar com aquilo que tem isso submete as situações horríveis na crença de que não é capaz de conseguir nada melhor aí você pega 8 bilhões de pessoas se a gente for a grosso modo 4 bilhões de pessoas são homens 4 bilhões de pessoas são mulheres será que não é possível dentro de 4 bilhões de pessoas encontrar uma que seja bem adequada uma que seja maravilhosa uma que vai conseguir também cumprir a missão com você mas o pensamento pessimista vai falar assim não tanto que toda pessoa que normalmente tem um relacionamento abusivo com a outra ela costuma falar assim você nunca vai achar alguém melhor do que eu ela tem porque esse discurso vai gerando complexo na outra quando a pessoa ela é autoconfiante ela fala meu filho se eu sair eu acho 10 melhores eu estou com você não é por disputa eu estou com você porque eu gosto o cabeção porque tem pessoas que estão querendo disputar com o mundo a gente não disputa com o mundo as pessoas ficam do nosso lado não é porque você é o melhor a minha esposa fica do meu lado não é porque eu sou o melhor até porque eu não sou o melhor ela fica do meu lado porque eu sou adequado é diferente adequado é diferente porque se você for na disputa de melhor você sofre por isso que as pessoas que disputam beleza disputam dinheiro disputam fama sofrem a gente não precisa disputar isso a gente tem que ter adequação eu estou onde estou porque a minha missão é adequada nesse local então eu cumpro a minha missão de forma adequada aí eu consigo decidir porque eu acredito eu trabalho e eu construo porque eu sei que o local onde vivo por ser adequado é onde eu vou cumprir a minha missão se eu sei que eu sou filho de Deus aonde eu sou colocado é para construir o paraíso olha que profundo gente como eu sei que eu sou filho de Deus aonde eu sou colocado é para construir o paraíso por isso que a minha decisão ela tem que ser uma decisão construtiva a fim de que essa missão se cumpra e se ela se cumprir você pode ser até trocado de lugar você pode ser até colocado em novas missões em novos ambientes a fim de que você possa continuar o seu eterno trabalho de manifestar sumamente a sua imagem verdadeira quando nós deixamos o corpo carnal e partimos para o mundo espiritual qual é a nossa missão? a mesma manifestar a imagem verdadeira em outro ambiente em outro local em uma outra experiência numa nova vivência é eternamente o andar para manifestar o que você tem de melhor tomando consciência fica muito mais fácil fica muito mais proveitoso fica muito mais glorioso você ganha muito mais sentido e tua vida ganha um brilho diferente porque você descobre quem você é somos filhos de Deus você é filho de Deus vocês são filhos de Deus e a nossa missão aqui na face da terra é fazer com que esse filho de Deus se manifeste por isso construa a decisão ao seu favor e tome a decisão vou ser feliz vou manifestar a Deus ok gente? muito obrigado vamos então fazer a nossa meditação xisokan exatamente para que a gente possa praticando compreender ainda mais a força da vida de Deus que habita no nosso interior vamos lá então? muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado vamos sentar e assumir a posição de oração você de casa também sentado à ponta da cadeira coluna ereta mãos justapostas em frente ao rosto formando um triângulo equilátero maiores explicações sobre postura tanto física quanto mental o que mentalizar como concentrar como contemplar você encontra no livro meditação xisokan ver e contemplar Deus auxilie muito a você estar a você realizar a prática da meditação xisokan diariamente para que você tenha cada vez mais consciência de quem você é e quando você sabe quem você é você sabe que você pode então vamos lá olhos fechados semblante feliz vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira que é o mundo perfeito de Deus que habita dentro de nós e é onde nós vivemos aqui e agora canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dais vida a todos os seres viventes abençoai-me com o vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoê para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinita sabedoria de Deus É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. É a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. É a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado visualizemos agora com os olhos mentais o mundo da imagem verdadeira onde estamos aqui agora vivendo o paraíso de Deus e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto